A natação está na reta final de preparação e haja fôlego para os desafios de 2007. O próximo destino é Melbourne, na Austrália, mas antes eles fazem uma parada estratégica no Rio. É uma semaninha que a gente fica mais concentrado, sai de casa, sem as responsabilidades de casa e realmente fica só concentrado no treinamento. Daqui a alguns dias, essa turma embarca para o Mundial de Esportes Aquáticos, que acontece a cada dois anos. Em seguida, vem o Pan do Brasil. E não dá para pensar em parar com os treinamentos. A gente para a rotina normal, mas o treinamento está aqui. A gente muda o lugar, muda a oficina de treinamento, mas o dia a dia vai estar normal aqui. As férias da natação brasileira estão juntas na clínica pan-americana. Todos aqui serão testados e avaliados o tempo inteiro, em busca do melhor rendimento. São as avaliações que retornam para os técnicos, para os atletas, que dão a ideia global e geral de como eles estão. Além do aperfeiçoamento dos atletas de ponta, a clínica também desperta o interesse de nadadores que ainda buscam o índice para o Pan do Brasil. É o caso de Karine e Michele. Eu estou bem próxima, só que na prova de costas está muito disputado, está todo mundo muito perto. É muito importante a gente se ver, a gente corrigir o nado, porque a gente está na busca do depo.